Oi, gente! Olha quem tá aqui hoje. A Pri! A gente tá revivendo os bons tempos de viagem. Ah, é verdade. Aparecendo juntos no vídeo. E a gente vai provar alguns docinhos diferentes que a gente comprou durante a viagem. A gente separou os doces em dois, então a primeira parte do vídeo vai ser aqui no meu canal, é a segunda parte no canal da Pri. Então eu vou deixar o link do canal dela aqui na cabeça dela, mas também vou deixar aqui embaixo pra quem tá assistindo pelo tablet e pelo celular, pra vocês verem a segunda parte lá. Então tá, como você é minha convidada, eu vou deixar você escolher o que você quer comer primeiro. Vamos pelo pior? O wasabi? É. Tá. Tem um docinho e ela é explosiva. Nossa, vai ficar maravilhoso. Então vamos nessa. Ai, vamos. Eu tô muito curiosa, eu nunca gravei esse vídeo de comer coisas estranhas. Eu sempre vejo e fico tipo... Nossa, são dois negocinhos. Caraca. Tem dois. Não, vamos abrir um só, né? Vamos. Mas você joga isso na boca, tipo um só. Acho que sim. Aí você põe na mão e pega da mão, assim. Nossa, vai ser uma nojeira. Sempre que eu vejo as pessoas gravando, principalmente é a Elô, que come tipo, o bicho da seda em lata. Ai, é nojento. Daí eu fico tipo... Eu também. Mas eu acho que docinhos é essa mais fácil. Aqui tá escrito que é uma erupção de sabor de wasabi. Detalhe, eu nunca comi wasabi na minha vida. Eu já comi. E já tive experiências ruins no começo, porque eu comi. Eu nunca colocava muito. Aí agora eu sei que é tipo, só um pouquinho. Ai. Ai, Gê. Tá boa, amiga. Não cheira. Nossa, é muito, Gê. Olha que viado, viu? Caraca. Ai, meu tá esportindo na minha mão. Meu Deus, eu tenho muito medo do que o meu. O meu tá esportindo na minha mão. Tá escutando? Tô. É porque minha mão tá suando, olha. Tira um pouco desse da minha mão. Ai. Nossa, amiga. Ai, o cheiro é muito ruim. Pud, já tá esportindo na minha mão, gente. Ai, o cheiro é muito ruim. Ai, não tem nem água. Alô? Alô? Produção. Vai. Vai. Um, dois, três. E já. Hum. Ai, Deus de mato. Hum. Ai. Não consigo passar. Ai, é muito ruim. Não, tem um... Tá esportindo. Ai, eu tenho uma língua. Mas tem um gosto de um wasabi mesmo. Ele queima a língua, tipo uma pimentinha. Não consigo comer, ó. Não é ruim, não. Ó. Tá na minha boca. Eu não consigo comer. Ah, não é tão ruim. Ó. Odei o wasabi. Dá pra ouvir estourando. Ai, eu preciso de água. Tô divertido. Pera aí. Você vai comer água e colocar água por cima, vai explodir muito de uma vez. Eu vou engolir. Porque é com a saliva que explode. Ai, que gosto horrível, Gê. Ai, não é tão ruim. Tem gosto de mato. É, o wasabi é tipo um... O wasabi é uma erva, Elô? É um matinho mesmo. Ah, tem gosto de mato. Não é aquele negócio borrachento? É aquele verdinho. Ai, que gosto horrível. Como vocês gostam disso? Obrigada. Olha a produção aqui, tá vendo? Como vocês gostam de wasabi? Ó, tem na minha mão ainda. A gente que gosta, Gê. Hum, vamos no menos pior. Que parece ser menos pior. Qual que você acha que é menos pior? Esse azul aqui? Esse azul eu acho que ele explode também. Ah, mas ele não deve ser ruim. Tem um azul aqui. Então vamos nesse aqui, ó. Nesse cigarro. Tá, vamos no cigarro. É o Candice Cigarettes. Víde politicamente correto esse. Just like that. Vamos. E aí fala que é de laranja. Ai, eu queria tanto que fosse de colache. Ai, que bonitinho. Eu também. Esse eu tenho mais medo do que o outro. Ah, é um cigarro mesmo, ó. Mas é morde? Será? É duro? É duro. É uma bala, eu acho. É uma bala. Acho que a gente dá uma mordida nela. Só que ele é meio degradê. Aquele é branco, aquele é laranja. Será que muda? Acho que não. Acho que ele é só pra... Você pega um, então, que daí a gente não vai conseguir dividir. Porque eu quero provar o lado laranja e o lado branco. Não sei se muda. É pra você segurar assim, como um cigarro. Sabe parte laranja. Hum, é muito bom. Sabe o que parece? Aquelas balas que parecem remédios, redondinhas. É bem gostoso. É. E laranja? Tô comendo branco. Eu gostei mesmo. Peraí. Laranja muda? Não. Mesma coisa. É uma bala meio areia, sabe? Parece uma areinha. Essa é a pior. Eu amo essa bala. Jura? Uhum. Eu não sou muito fã. Eu amo. Mas não é horrível. Normal. Você morde a bala, você faz. É, faz uma areinha na boca. É bem legal esse. De laranja. Uhum. Gostoso. Agora eu quero escolher. Escolhe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, as balas de bacon. Tem um porquinho muito fofo. Deixa eu colocar aqui pra não misturar. Tem um porquinho muito fofo. É muito fofo essa balinha, essa latinha. E é sabor bacon. Ah, ele faz assim, ó. Não. Ai, não. Não. Gente, não são balas. Ah, não acredito. E tava escrito, ó. Tava escrito. Não acredito que a gente não leu. Ah, ele vai ganhar um palito. É palito de dente de bacon. São palitos de dente de bacon, ó. A gente pode dar uma espadinha no palito. Tipo, não são balas. Mas olha o cheiro. É, o cheiro é bom, né? Gente, eu nunca ia palitar o dente com palito de bacon. Porque você vai... Ah, Elô comprou um... É com gosto de bacon. Que o dental de bacon? Gente, então perdemos uma bala. Perdemos uma bala. Quem escolheu? Eu nem li. Eu nem li a embalagem. Tá escrito. Vai, vamos lá. Vamos nesse daqui agora. No azulzinho. Não tem nada escrito. Tá tudo em japonês, chinês, coreano. É as balas da Elô. Coisas que a gente não entende. E tem um desenho de um menininho... Nossa, parece remédio. Parece, mas são dois diferentes. Uma grande e uma menorzinha. Ah, aqui tem o grau, ó, parece. São três tipos, então. São três tipos. Três intensidades. Não tem que escolher. Ah, é pegar uma de cada. Ah, é, ó. Uma comprimidinha e uma bolinha. Aqui são três. Tem três diferentes e tem um desenho. Vamos pela mais leve primeiro, que é a... Redondinha. Redondinha. É, você vai morder? Eu vou botar na boca e ver o que acontece. Tá, então vai. Um, dois, três e... Vou morder. É. Hum, gostosa. Nossa, é muito boa. Hum, bem gostosa. Mas não acontece nada. Não acontece nada. Agora fala pra mim um comprimidinho, tipo um tic-tac, sabe? Gigante. É bem grande. Eu sou feijão isso, não tic-tac. Essa é mole, por exemplo. É chiclete. Hum, hum. Hum, hum. Não é? Hum, hum. Acho que é. Ou é uma bala. Mas é bem boa. Nossa, é muito boa. Dá uma espuminha. O que acontece? Tem um menino aqui com a boca toda espumando. Nossa, uma delícia. Uhum. É de... Não sei o que que é. Hum. Se desfaz, é um chiclete ou bala. É bala, né? É uma bala. Se não fosse, eu já engolir. Enfim. E essa aqui é a mais forte. Essa é levemente... Dá um... Meio efervescente. Efervescente, é. Mas é uma delícia. É uma delícia. Nossa, esse pacotinho dá pra comer inteiro. Uhum. Vamos pra esse daqui estranho. Vamos. Esse daqui é um Warheads. É como se fosse um push pop que você vai colocando... Push pop não. Deep link. Deep link. Que você vai colocando no pozinho, sabe? Tem um durinho e tem dois sabores. Dois sabores de pozinho. Então a gente vai dividir o durinho e dar uma chuchada nos pozinhos diferentes. Já tá abrindo tudo. Pode abrir. E esse é o nosso café da manhã. Deixa eu ver se parte no meio. Parece... Parece aquela bala arenguinha. Aquela bala que esfarela. Será que tem que lamber pra grudar o pó? Porque não vai grudar o pó assim. Não, não vai. Não importa. Vou lamber. Vamos amer. Hum. Nossa. Que gostoso. É muito azedo. Ai, adoro coisa azeda. Ó, o primeiro... Ai, que delícia. É de massa verde. Xuxa aí. É azedo, mas não tão gostoso assim. Eu gosto de coisa azeda. Tem gosto de limão laranja. Quer abrir mais? Quer rasgar mais? Não, consegui. Mas foi bem pouquinho. Conseguiu? Consegui. É muito azedo. É muito bom. Nossa, é muito bom. Nossa, mas... Peraí, deixa eu abrir mais. É muito azedinho, gente. Deixa eu chuchar aqui. É muito azedo. Nossa, peguei um monte. Ai, também quero bastante. É muito bom. É porque a massa verde não é tão azeda. Ela é levemente... Ai, que delícia. A gente babando no negócio, enfiando aqui de novo. Ainda bem que a gente é amiga. Ele já dividiu quartos e banheiros. É, porque não? Uma salivinha achuchada. Babando no negócio. Gostoso. O outro é de... De laranja. Mas tá escrito que é laranja cítrica. Cítrica não, é azeda. Deixa eu cheio. E você gostou desse azedinho sozinho? Eu amei. Ai, eu não gostei muito, não. Eu prefiro com o dele com doce. Vou esperar você. Pai, amor. Ai, caiu um treino. Vai. Nossa. Hum, que delícia. Esse é muito mais azedo. Nossa, é muito bom. Nossa, é muito bom. Nossa, ela tinha que comer isso aqui. Depois a gente dá pra ela babado. Tá, era super bem. Gente, é muito azedo. Tem que gostar de coisa de limão. Eu achei o laranja mais docinho. É? Eu achei ele muito mais azedo. Eu achei o de maçã verde mais azedo e o de laranja mais gostoso. Mas é uma delícia. Dá pra morder isso? É de comer? Dá. É de comer. Nossa. Gostoso. Cara, isso aqui é muito mais azedo do que os coisinhas. Meio que você coloca nesse pozinho pra dar uma disfarçada. É, o pozinho ele ajuda. Hum, fica muito bom. Hum. Nossa, fica muito bom. Nossa, esse aqui tá azedo demais. A gente tá toda babada. Não, e a gente tá comendo como se não fosse ter mais doce. Era só pra gente experimentar. A gente comeu o negócio inteiro. E tem a segunda parte dele lá no meu. Eu já quero comer. Vai ter que ser o primeiro. Vai ter que ser o primeiro. E sobrou uma bala que parece ser gostosinha. Tem uma Hello Kitty. Tem uma Hello Kittyzinha. Tem uma Hello Kittyzinha. Tem um capeta ali. Mas não fala do que que eu... Ah, fala de canela. É você que não gosta de canela? Não gosto. Ih, vai ser ruim pra mim. Mas eu já dou. Olha, Hello Kitty do demônio. Eu gostei da latinha. Eu vou querer a latinha. Se bem que eu amo bala de canela. Nossa, veio um pelo dentro. Tira o pelo. Veio um pelo. Tira o pelo. E a gente nem tá na minha casa. se a gente fosse na minha casa eu poderia falar que foi do Toddy. Ah, isso aqui, ó. Que voou. Vamos comer duas? É, eu ia falar. Dá um grauzinho. Porque ela é muito pequena. Ela é bem pequenininha. Duas bolinhas. Um, dois, três e... Hum, que delícia. Nossa, que forte. Você mordeu? Não morde ainda. Morde. Ela é mole. Nossa. É muito bom. Nossa, não é bom. Nossa, ela é horrível. Eu amei. Ela tem muito gosto de canela. Tem. Eu amei. Igual aquelas bolotas de canela, assim, ó. As balinhas de canela. Igualzinha. Só que ela é molha. Aquela bolota de canela é dura, né? Eu não gosto muito. A boca fica adormente. Parece anestesia. Ai, eu adoro. Sente sua língua. Você não tá sentindo sua língua? Não tô sentindo minha boca inteira. Então, isso seria bom, dentista. Em vez de tomar anestesia e tomar uma bala de canela. Eu amo bala de canela. Amo. Nossa, aqui eu comeria um negócio mesmo inteiro. Sabe qual bala que eu amo? Hum, de Coca-Cola. Eu gostei dessa daqui de caramelo. De caramelo não. Essa foi pra mim a pior. Qual foi a pior pra você? A wasabi. Com certeza de wasabi. Eu achei bom o wasabi. Ah, não. Essa era o kit do Capete aqui, ó. Ah, bem. Eu amei. É porque eu gosto de canela. É, eu não gosto. Eu gosto muito de canela. E o seu preferido? O de canela. O de canela? O de canela é esse. É, esse daí é bem gostoso. Esse é diferente. Esse é azedo. Esse é diferente. Tá tudo sujo. De pózinho. Tem um melado ali também. Você não comeu? Inteiro não. Não, eu deixei um pedacinho porque... Comeu inteiro. É muita bala. Então foi isso, gente. Provando a primeira parte dos doces. Corre lá no canal da Pri agora pra vocês assistirem a segunda parte. Tem muito mais doce ali. Eu vou deixar o canal dela aqui. De novo pra vocês. E aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até a próxima. Tchau.